Prof, uma vez uma auriculoterapeuta me procurou para parceiros. Quando disse que era neurofisiológico, me mandou ir estudar na hora, fiquei brava. Mas depois agradeci a Deus por me livrar desse tipo de jeito. É isso, tá gente? Nem toda parceria é boa, já me livrei de muito parceiro. Mas eu não quero que vocês caiam na desilusão de que isso não existe. Parceria. O que é uma parceria boa? Ó, essa parceria aqui é uma parceria excelente. Como é que aconteceu? Já tive problemas com vários sócios. Sabe quando a pessoa percebe assim que... Eu nunca gosto de ir sozinha, tá? Eu sempre trago gente comigo, sempre. Eu sempre puxo alguém junto comigo, sempre. Desde faculdade. Eu quero estudar, eu sempre chamo gente para estudar comigo. Eu quero fazer uma pós-graduação, eu levava gente comigo. Eu fui trabalhar numa cidade, meu primeiro trabalho, um amigo me chamou e eu já chamei mais quatro, três, cinco amigos. Aí eu fui para uma instituição, uma ONG, chamada Centro de Treinamento Monte Oreb, em Itaperuçu. Uma cidadezinha do interior aqui de Curitiba, né? Do Paraná, aliás, na de Curitiba. Região metropolitana. E eu ia de carro para lá duas vezes na semana. Eu coordenava uma equipe de dentistas lá. Aí eu levei uma galera para lá, né? Eu cheguei a levar, montar uma equipe com, se não me engano, tinha acho que oito dentistas. Oito, nove dentistas e cinco auxiliares. Que começou comigo e com outro colega cirurgião dentista que me apresentou o lugar. Então, tudo, né? Eu quis que a coisa... Sempre eu trouxe. Teve momentos excelentes. Tem coisas que acabam. E tem outros momentos que foram, assim, tristes. Porque puxaram meu tapete, tá? Eu já levei rasteira. Pessoas com inveja. Pessoas que chegavam para os outros e falavam, não, não faz isso não com ela. Porque pode não dar certo, né? Não que falaram mal de mim, tá? Mas tentaram me tirar da situação. E claro, gente, me deixou triste. Fiquei mal. Já falaram mal, sabe? Já fizeram de tudo. E aí, eu fico... E aí, o que que vem para você? Droga, né? Que droga. Não vou mais fazer nada. Nunca mais eu vou ter um parceiro. Eu nunca botei isso na minha cabeça. Porque eu acho que cada situação é uma situação diferente. E aí, eu encontrei, por exemplo, a Sandra. A Sandra aqui. Doutora Sandra Silveiro Lopes. Foi a minha chefe. Eu trabalhava para ela. Fui professora dela, da escola dela, que é a Faculdade Brat, por anos. Ela viu em mim potencial. Ela me abriu as portas para dar aula. Eu queria muito dar aula. E ninguém abria a porta para mim. E na época, não tinha essa internet do jeito que tem hoje. E aí, eu falei assim... Sabe de uma coisa, Sandra? Eu quero dar aula. E ela me deu essa oportunidade. Eu fui uma boa professora. E aí, eu fui crescendo lá dentro. E aí, entrou essa oportunidade do online em 2016. Então, desde 2016, quando foi o que eu montei, uma das primeiras turmas do AES online. Desde esse momento, eu venho crescendo no online, né? E eu estou me dedicando a mostrar que o online é tão bom quanto, se não melhor, que o presencial. Presencial é bom? É bom, gente. Eu amo presencial. O evento que a gente fez do AES me deixou perto de pessoas tão queridas. Amei, sabe? Conheci muitos dos meus alunos ali naquele evento em São Paulo. A gente ia fazer outros, não deu. Mas no online também aproxima. Porque eu conheço muitos de vocês online. E aí, tive que chegar para ela e dizer... Olha, Sandra, não vai mais dar. Não posso mais dar aula para você. Não posso mais dar aula para ninguém. Na verdade, eu saí de todas as escolas, todas as faculdades para dar atenção para os meus alunos. Para as pessoas que querem estar comigo aqui no meu online. Ela poderia ficar chateada comigo e dizer assim... Lirani, o negócio é o seguinte. Não quero mais saber de você. Mas não. A gente continuou parceiras. Como? Olha o Atlas. Gente, este é um livro que está fazendo muito sucesso. Tem mais de 10 mil copies deles. Agora tem muito mais. Eu perdi a conta. Protocolo. Olha, depois saiu o autoimune. Aí a gente montou uma editora juntas. Isso é parceria. É uma parceria que os dois têm que ganhar. Por que eu estou contando isso para você? Porque foi a fala da Carol de uma pessoa que começou criticando. E se ela começa criticando, é porque ela não serve para você. Já larga. Já deixa. Quando a pessoa fala de si mesma o tempo todo. Quando ela não acrescenta. Quando ela não gera valor para outra pessoa. Não adianta que não vai dar certo. Por que a minha parceria com a Sandra, por exemplo, dá super certo? Porque eu faço a minha parte. E ela confia em mim. E ela faz a parte dela. E eu confio nela. Eu sei que ela vai pensar no melhor. E quando eu trago uma ideia, ela não diz assim. Ah, Lirani, você não sabe de nada. Eu sou mais experiente que você. Porque a Sandra tem muitos anos de experiência. Mas ela vê em mim capacidade de estudo, de pesquisa. Ela vê em mim a capacidade de estar aqui. Então, olha que legal. Esta é uma parceria que dá certo. Esta é uma parceria que está gerando frutos. Porque eu chego para ela e tive uma ideia, por exemplo, que nem o autoimune. O e-book já existia. Eu e o Haley fizemos o e-book de autoimune. Já estava sendo vendido. Eu cheguei para ela e falei, Sandra, vamos transformar em livro? Ó, eu trouxe ela para o projeto. Ela acrescentou muita coisa. Ela fez desenho, gente. Olha que legal. Então, isso é bom. São parcerias que dão certo. Ela tem uma turma de auriculoterapia. Ela é professora de auriculoterapia. Ela dá aula disso. E eu também. Mas não é porque nós estamos na mesma linha que nós vamos brigar uma com a outra. E é isso, gente, que eu quero trazer para vocês como uma dica. Quer montar uma parceria com outro auriculoterapeuta? É possível. Como? Vocês vão agregar. Mas os dois têm que agregar. Se só eu agrego, isso aqui não funciona. Os dois têm que trazer. Então, como é que a gente agrega? Como é que a gente agrega? Quando, por exemplo, eu adoro criança. E o meu outro parceiro adora, por exemplo, estética. Fechou a parceria. Por quê? Porque a mãe da criança deixa a criança com a auriculoterapeuta e o outro. Vai trabalhar a parte estética. Fechou, gente. Que legal, né? Que legal quando você começa a ver isso. E aí, editora Sapiens, a gente está agora montando o site dela. Mas vai ter espaço. Se você quiser publicar o seu livro sobre saúde. Só que é só sobre saúde. Então, digamos assim, Lirani, eu tenho uma ideia. Estou fazendo isso. Estou fazendo esse livro. Quero uma editora. Preciso de uma editora? A Sapiens vai ser essa editora para você. Eu não quero que você tenha obstáculos, sabe? Para publicar o seu livro. Se você quer publicar um livro, é bom publicar livro, gente? É. É legal? É. Mas não adianta ser qualquer livro. Não é qualquer livro que vai vender. Pensa. Pensa. Constrói a tua audiência. Constrói as pessoas perto de você. Essa é uma outra, sabe?